Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e hoje eu vou trazer a tabela de preços da Chevrolet pra PCD pra aqueles carros acima de 100 mil reais. E a gente encontra nessa tabela descontos que vão de 2 mil reais, pouquinho, até 30 mil reais de desconto em alguns modelos que são interessantes, carro referência aí no mercado nacional e talvez você PCD que queira investir um pouco mais no seu estado às vezes da isenção de IPVA nesses carros aqui, né? Tem vários desses modelos que tem isenção de IPVA dependendo do estado. Te apresento a lista dos top da Chevrolet com isenção de IPI e bônus de montadora. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Primeiramente, antes de mais nada, de maneira rápida, fácil e prática, a gente vai mostrar os carros, o preço do carro, o desconto do carro e quanto você está economizando pra você fazer a conta pra você se vale a pena. Mas antes de começar a falar, muito sempre, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos, seus planos, tudo o que tiver ao seu redor. Vamos lá, tem bastante modelo aqui, se eu não me engano, mais de 10 carros. E você sabe que acima de 100 mil reais não tem isenção de CMS, apenas isenção de IPI. Para alguns modelos, a Chevrolet, além da isenção de IPI, coloca um bônus de montadora. Para outros, não. Então, rapidamente, já vamos aqui pra tela do meu computador, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Chevrolet PCD em outubro de 2022. Estou falando dos carros acima de 100 mil reais. Começando com o Onix LTZ 1.0 Turbo Automático. Aquele motorzinho de 116 cavalos. Carro muito bom, câmbio de 6 marchas automáticos, 6 airbags, controle de estabilidade e tração. E o LTZ é aquele que tem aquele banquinho misto de couro, né? Só que custa R$ 100,770. R$ 770, Chevrolet. Não faz questão nenhuma de vender pro PCD com todas as isenções, né? Sacanagem. Você coloca a isenção de IPI apenas, sem bônus, sem nada. Você paga R$ 97,270, você tem só R$ 3.500 de desconto. Vou contar um negócio pra você, PCD. Você faz toda aquela papelada. Faz laudo e não sei o que lá. Pra comprar um carro com R$ 3.500 de desconto, você não tá bem, não, né? Se sentar na mesa do vendedor, na mesa, sendo cidadão sem comprar com PCD. Com consumidor convencional. Você consegue mais desconto nesse carro aqui do que pelo desconto do PCD aqui. Não faça isso. Só tô apenas notificando o que a gente tem aqui. Mas é absurdo esses descontos aqui. Muita gente também vai falar, Nelson, mas o IPI não é 7%? É, 7%, só que a gente teve duas reduções de IPI esse ano de 2020, 2022, né? Tá errando até o ano aqui. Governo federal, sabidamente, uma coisa muito certa, reduziu o IPI duas vezes do carro, então diminuiu aí de 7%, então é um percentual menor, que eu não sei falar pra você o quanto é agora. Onix Premier Turbo AT. Versão mais completa, aquele que já vem com DRL no para-choque, né? Ah, mas tem Bluetooth? Não, não tem Bluetooth, mas tem DRL no para-choque. Custa R$ 106.130,00, com isenção de IPI apenas R$ 102.362,00, pagando só R$ 3.762,00 de desconto, né? Tendo, né? Absurdo. E a última... Mas vai melhorar, viu? Essa lista melhora. A última opção é a Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT também. Daí ganha um pouco mais de porta-malas, mas o carro continua basicamente a mesma coisa. R$ 111.480,00, você vai pagar R$ 109.472,00. E excelentes R$ 2.002,00 de desconto. É coisa pra chorar, né? Olha só como melhorou. Passamos para a segunda tela, já temos aqui de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00 de desconto. Spin, carro muito espaçoso, mais de 600, 700 litros de porta-mala, quando você quer a opção de 5 lugares, ou se você precisa, tem carros de 7 lugares, como a versão LT, agora que é uma versão de entrada com 7 lugares. Motor 1.8 Eco, é o motor Eco... Ah, como que é o nome desse motor? Meu Deus do céu, de novo. Ecotec, Ecotec. Nossa, tava esquecendo o nome do motor. 1.8 EcoTec, aliado ao câmbio automático de 6 marchas. Começamos com a Spin LT, 7 lugares, né? R$ 112.950,00, você paga R$ 102.683,00. Por ser 1.8, a isenção de IP é um pouco maior, dando R$ 10.267,00 de desconto. Segunda versão, um pouquinho mais requintada, a versão LTZ 1.8, mesmo motor, mesmo tudo, né? R$ 114.490,00, R$ 104.063,00, R$ 10.427,00 de desconto. E a mais completinha delas é a Premiere 1.8 automático, que deixa a ver com DRL no farol, um pouquinho mais requintada e tal. R$ 128.050,00 por R$ 112.663,00, tendo R$ 15.387,00 de desconto. Eu falei que ia melhorar? Daqui pra frente começa a melhorar o desconto. Mas eu já te apresento a outra tela, que a gente tem mais duas spins e chegando o primeiro tracker dessa lista. Tem tracker com um bom desconto aqui, viu? Spin Active. Nós temos duas versões, é com 5 lugares e é com 7 lugares. É a mais off-road, vamos dizer assim. Mesmo motor 1.8 Ecotec, tem borrachão no para-choque e tal, moldura na caixa de rodas, pra parecer um pouco mais esportiva, né? Com 5 lugares, custa R$ 125.690,00. Você tem isenção de IPI, R$ 114.096,00, tendo R$ 11.594,00 de desconto. Active Active com 7 lugares, que eu acho que é um carro muito bom pra quem tem família grande, R$ 130.590,00. Você vai pagar R$ 118.485,00, tendo R$ 12.105,00 de desconto. E o tracker que todo mundo gosta? 1.0 Turbo Automático. R$ 119.390,00 por R$ 109.205,00, tem só R$ 10.185,00 de desconto. Vale lembrar que esse daqui, o Turbo AT, é a versão PCD que era vendida por R$ 57,00,00 lá no passado, né? R$ 57,00, ó, passei até a tela aqui. Agora tá vendido por R$ 119,00 por R$ 109,00, né? É, mudou alguma coisa. Olha só, nessa nova tela temos mais tracker! E a cereja do bolo que dá R$ 30.000,00 de desconto, deixei por último. Tracker LT 1.0 Turbo AT, a LT, Tracker LT normal, R$ 124.890,00, R$ 114.115,00 com isenção de IPI, e você tem R$ 10.755,00 de desconto. Depois a tracker LTZ, um pouquinho mais completinha, R$ 1.0 Turbo AT também, R$ 136.490,00 com isenção de IPI, apenas R$ 124.474,00, R$ 12.016,00 de desconto. Agora a gente tem a tracker, que é a campeã de desconto, filmei ela esses dias. A Premier 1.2 Turbo AT, o motor já melhora, já sai de R$ 116,00 para R$ 133,00, né? Teto solar panorâmico, já muda um pouco o carro. Mas custa R$ 156.740,00, você tem isenção de IPI e bônus de montadora, pagando R$ 134,370,00. Olha, fica mais barato do que a LTZ no preço convencional. Essa Premier te dá R$ 22.370,00 de desconto. Nelson, a Premier vale a pena? Aí vale, por quê? Porque você tem R$ 22.000,00 de desconto. Mas a campeã de desconto nessa lista que eu fiz, foi um carro muito legal, gosto muito, tenho vontade de ter esse carro, que é Trailblazer Premier 2.8 Turbo Diesel. Você fala, Nelson, mas ela custa R$ 377,00, não tem isenção de IPI. A Chevrolet tá fazendo como a Jeep faz, para o carro acima do teto, ela coloca um bônus de montador apenas. E com 8% de bônus apenas, olha se tivesse isenção de IPI, né? Você tem R$ 30.119,00 de desconto. Você vai pagar de R$ 377,800, você paga R$ 347,681. Você vai falar, Nelson, é muito caro. Sim, eu acho que é muito caro. Mas não é porque eu sou pobre que todo mundo é pobre, né? Tem gente que compra esse carro aí. Eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Eu compro esse preço e eu compro uma casa. Mas, mas tem gente que compra, né? R$ 30.119,00 de desconto. Só se você chegar com sua isenção de IPI lá, não vai nem utilizar a isenção de IPI. Só para provar que você realmente é precedente e é direito a isenções, você consegue comprar esse carro com esse desconto, que é o mesmo desconto que é dado para a CNPJ. Diga-se de passagem, né? A Chevrolet está aproveitando o CNPJ para a pessoa com deficiência. R$ 30.119,00 de desconto nessa lista acima de R$ 100.000,00. Única coisa que vale a pena. Trenha o Blazer se você tiver a condição financeira ou o Tracker Premier. Restante, gente, esquece. É um absurdo a Chevrolet oferecer um Onix com R$ 2.000,00 de desconto para o PCD. Absurdo! Você chega na mesa ali de qualquer vendedor. Vendedor ruim, que não sabe negociar, o vendedor te dá R$ 2.000,00 de desconto ali para você comprar aquele carro lá, sem nenhuma burocracia PCD. Não vai vender, não vai vender. Talvez a Premier e o Trailblazer tenham uma certa vantagem do restante, acima de R$ 100.000. Esquece, Chevrolet não serve para nada. Mas tem algumas que servem e eu trago aqui sempre esses vídeos para vocês. Eu sou o Nelson, viu? Esse é o Canal Mundo Alto e tchau! Romaninho Autopeça Centro Automotivo e Adaptação Veicular Desde 1950, referência na prestação de serviços ao seu veículo e agora com homologação pelo Detran para fazer a adaptação do seu carro. Se você precisa de comandos elétricos no volante, pombo giratório, acelerador e freio ao solo, inversão do acelerador, banco giratório para cadeirante, manda uma mensagem para o Romaninho, ele tem o serviço de leva e traz e com certeza a melhor assistência para o seu veículo.